Ah, eu já mostrei pra vocês o meu peixe, não já? Vou mostrar a minha carpa linda, olha. Ela tá sozinha porque eu perdi as outras. Eu tô sem coragem de botar outras aqui. Olha linda a minha carpa, tá vendo? Ela fala bom dia, aí ela vem comer bom dia. Eu vou comer. Aqui nesse coral, gente, tem três peixes escondidos. Mas não dá pra vocês verem. Os peixes que estão aqui dentro. Mas dá pra ver ela, olha. Ela tá grandona, ela era pequenininha. Ela era pequenininha, agora ela tá grande, olha. Ela é linda. Já pensei até em vender esse aquário com todos eles dentro. Eu me preocupo. Eu queria ter um lago pra botar ela, mas... Não consigo. Tá bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Tchau.